Empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais por ano já estão obrigadas a usarem o E-Social sistema que unifica informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empregados Mais de 13 milhões de empresas estão neste grupo e representam cerca de um terço do total de trabalhadores do país Para esta empresa do Rio de Janeiro, o E-Social deve diminuir a burocracia Com a entrada do E-Social, nós transformamos essas informações em meio digital Então ele tanto facilita o armazenamento quanto facilita a consulta Então nós não temos a mínima dúvida que a média e longo prazo vai ser um benefício muito grande para as empresas além de elas poderem utilizar essas informações de forma gerencial Primeira etapa agora, nos primeiros dois meses, as empresas que estão obrigadas essas que tiveram faturamento acima de 78 milhões elas estão obrigadas a mandar dados cadastrais e tabelas São as primeiras informações A partir de março, março e abril, ela vai estar informando eventos não periódicos São as admissões, demissões, cadastro de trabalhadores E a partir de maio, nós passamos a ter a folha de pagamento no sistema já interligada com o E-Social E aí se completa o ciclo No final de julho, a gente já dispensa a GFIP e o processo passa a ser todo ele pelo E-Social Até agora, para contratar uma pessoa as empresas tinham que enviar uma série de informações para diversos órgãos do governo Mas com a implantação do E-Social, esse processo foi simplificado Como o Simples recolhe oito tributos de uma vez só, ele vai recolher mais dois que estavam por fora que são esses da Previdência, todos incluídos dentro do E-Social Então, unifica a data, unifica o recolhimento e diminui as obrigações acessórias É um benefício para as empresas que geram emprego Quando completamente implementado, o E-Social vai reunir informações de mais de 44 milhões de trabalhadores dos setores públicos e privados em um único banco de dados Para as demais empresas, incluindo micro e pequenas empresas e micro empreendedor individual que tem empregado a obrigatoriedade será a partir do dia 16 de julho Já os órgãos públicos terão que usar o E-Social em janeiro do ano que vem E-Social em janeiro do ano que vem